A iniciação é um projeto recente dentro do clube, hoje a nossa iniciação começa do sub-8 ao sub-13, onde eu sou diretamente responsável na coordenação, e o Vilhena, que é o nosso coordenador geral, ele fica da 14 até a 20, mas também o Vilhena é o meu chefe, me ajuda muito nesse processo no dia a dia, as construções, porque a iniciação é um projeto que o clube enxerga hoje, e a gente fica muito feliz com isso, de muita valorização dentro do clube, porque é daqui que a gente vai potencializar, desenvolver os futuros do nosso clube. A gente vê os meninos de 17 anos, os caras já querem ser jogador, agora você pega um menino de 8 anos, como que você enxerga, esse menino vai ser craque, só tem 8 anos, como que é o trabalho aí, tanto para captar, para entender que aquele menino pode ser um futuro jogador do Atlético, quanto para criar, não só no garoto, mas como nos pais, a noção ali do que é ser jogador. Bom, na verdade a gente trata com muito cuidado, né Lucas, a gente tem a vivência, a experiência de que, de 8 até virar um atleta de 20, 17, 20 anos e mesmo um profissional, o caminho é muito longo. Então assim, é um trabalho de formiguinha, como eu falei no início aqui, respeitando cada idade, cada um que tem uma demanda, mas cara, é um prazer imenso, imenso, você passa um ano que nem, eu tive experiência na área técnica na 17, como auxiliar e um pedacinho como treinador, agora estou na coordenação e você vê a evolução do menino, que precisa de um canhotinho, que precisa de chutar de perna direita, aí a gente vai, 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 chega no jogo, ele faz a ação, cara, é assim, é um prazer que não tem explicação, cara, é muito feliz você ver a evolução dos meninos, cara, e eu estou muito feliz podendo ajudar esses sonhos aí, tantos sonhos que a gente tem aqui no clube hoje.